A CIDADE NO BRASIL O que acontece aqui? Batalha da liberdade Rima de 3, 2, 1, rima! Só que do pé eu vou te bater, rima não agora, eu vou ficar de cinismo Hoje eu vou te bater pra plateia, eu sei que eu vou conquistar o favoritismo Porque você que é o paneleiro do caralho Rima no agora aqui nesse artefato Na verdade você é um rato Mas hoje é o dia que você vai por água abaixo Sem maldade Eu não quero esse mic horrível Porque é capaz de eu pegar o mic de você E ficar no seu nível Não prioriza Ele tá falando mal da proteia Que a batalha que ele organiza Quando que eu falei mal da proteia Eu falei que você é paneleiro Na verdade mano, na verdade é que você é ligeiro E tá sendo até traiçoeiro Na moral eu chego fazendo Rima no agora Essa daqui que é a rima bela Só que quando eu tinha Não tinha mais que você queria rimar com a bela Nada de ir, parem com isso Aprenda a respeitar o MC Se ele errou a rima Não vamos fazer ir Vamos aplaudir Só que a rima é próxima E ele acerta a próxima Aqui eu vou te bater e vou ganhar o meu salário Mas demorou que eu chego fazendo aqui Nessa batida eu arregaço Percebi que essa porra virou circo Então faz favor Também faz pano pro palhaço Até porque você é uma desgraça Até porque você é uma desgraça Isso aí alimento palhaço Isso é graça A palma não fez efeito Mas não desanima Agora eu quero todo mundo bater no palma Só que é na bunda da sua prima Na moral Aqui a rima é rara Só que a minha prima é casada Eu quero todo mundo batendo na sua cara E aí Você é um otário Rimando aqui no conceito Na verdade mano Eu vou bater na sua consciência Pra ver se você cria um respeito Olha as ideias desse otário Pra que você é um arrombado Você só vai ter respeito Se você virar um siliconado Mas tudo bem Eu vou além Quero ver todo mundo batendo no Dupre Ninguém foi O PH não vou também Palminha, palminha Não tá ligado Não tá ligado Não tá ligado E ó Vamos tiver atenção Certo família Faz muito barulho Pra quem gostou das irmãs do PH Deputado Faz muito barulho Pra quem gostou das irmãs do Dupre E vocês Dupre 1 a 0 Mas nada está perdido Porque tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Então volta meu poto Geral Geral mesmo E aí rapaziada do fundão Joga meu poto também mano Vai cair não mano Manda boas energias Não faz mal não Tá ligado Se você quer boas energias na sua vida Transmita boas energias na vida dos outros Tá ligado mano E aí DJ Tudo no seu nome certo Pode pôr a pura Pode pôr a pura Nossa DJ tenta muito mano Deixa eu puxar o brinco aí lá embaixo Pega pra já Pega no brito Olha 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 O que vocês querem ser você for isso? Será?" O que quer ser você? Ikic 3, 2, 1, rima! Sua casa não tem cama, tem que dormir no chão no reclama Senhor, último desejo que eu ganhe um colchão no Durma Mais no Azulejo Senhor, por favor, me ajuda, mas só que pra essa inveja aqui é banho de arruda Porque aqui eu vou te falar uma parte, e quem não tinha colchão, hoje é colchão King Star Vão, 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 vão Vem geral, rimas em 3, 2, 1, rima! Claro que o colchão é King Star, eu vi o futuro, como que vai se mexer alguém se entende se o chão é duro? Mas sem maldade, eu sou eficiente, sua cima é igual King Star, quando você manda ninguém sente Ninguém sente, você tá querendo atenção, eu tô vendo que você é um carente Mas demorou, e agora aqui eu subi solo, só que pra você ter coção, você tem que pisar no solo Eu pisei nas ruas, eu pisei no céu, eu pisei nas suas, nos seus pensamentos, no que tu acredita Pisei em vários lugares, por isso eu sou moleque sica Você é moleque sica, moral, isso foi ponte, mas demorou Vai ter terceiro, vai ter revanche, mas calma, que agora aqui já para Pisei no chão, pisei no palco, e hoje eu piso na sua cara Vão, vim geral, vim geral, rimas em 3, 2, 1, rima! Pisou na minha cara, e ela não ficou feia, acabei de encontrar o tal do Judas na minha ceia Mas tudo bem, eu não entro em conflito Eu piso em degrau, degrau, jamais na cara dos amigos Na cara dos amigos? Quem disse que eu sou seu amigo? Na moral, você tá carente, tá querendo um aviso Mas chama que eu chego aqui no fim Tá carente, é zulusão Dá um abraço aqui Terceiro round na casa, eles se importaram Gol play começa, PH termina E vem como pauta o geral Vem geral mesmo, vem geral Vem geral como pauta, vem geral mesmo Rapaziada do futebol também Joga a mão pro alto E aí DJ, tudo no seu nome meu parceiro Pode soltar, é o máximo no beat Cadê DJ, cadê Vem geral, vem geral Vem, vocês conhecem Vem, vem, vem Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse vídeo é dilatido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto Mãe no rolo Ro, rau O réu Bang manta ele caral's Mãe em cara Vem, é o cara Vem, é o cara Vem, é o cara O pé Porque agora eu vim te falar, colocar o coró de espio e eu vou ter que um diamante que nem corrente que lamar. O anonimato vai virar, eu sou sagaz, eu também sou do anonimato, cê conhece meu rapaz. Corri em dias de luta, corri em dias de paz, a diferença de nós dois é que eu corri seis vezes mais. Correu seis vezes mais, a batalha é linear, então na sua cara eu vou ter que falar uma par. Ele não é famoso aqui no improvisado, na verdade ele é a tartaruga fracassado. Eu sou congressante, não tenho essência, mas tudo bem, essa é minha forma de competência. Barre tá engraçado, jota na liderança, alguém tem que ficar lá atrás, garanto a segurança. Como que a segurança perdeu na primeira fase do estadual? Que isso aí, na moral você fica no quase Só que pra ter a segurança tem que ter a base Tem que ter a base, tem que ter conhecimento Pra falar da história dos outros tem que ter feito há muito tempo Mas tudo bem, vou te explicar Tartaruga linear hoje em dia MVP da linear Essa é a conquista que você tem Travar, travar caralho e falar que você manda bem E mano aqui, aqui você é um animal Eu tenho três linear e tenho dois estadual Vocês entenderam o recado família Vocês entenderam o recado Mas eu, eu preciso do foco De tudo mundo Olha o foco, olha o foco E aí rapaziada Vamos ter que batalhar de novo Não gravou ali hein Não gravou Não, 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 não E aí, vamos de votação, certo? Família, vamos de votação Quem começou foi o Dopré Faz muito barulho Pra quem gostou das rimas do Dopré Muito barulho Pra quem gostou das rimas do PH É, família, o bagulho É, família, o bagulho eu não vou botar com esse peso pra casa não Tá ligado, mano O papo reto Uma mão e segura pro Dopré Como é que é as ideias? É isso mesmo? Família, pela decisão aqui do próprio MC, tá ligado? Ele achou que deu o Dopré Próxima fase Faz muito barulho aí pro Dopré E pro PH, família E aí, família, satisfação Essa roubada aqui é minha amiga, meu irmãozinho Eu falei errado, ele tirou a onda É regional, não É estadual não, tá ligado? O GG E aí, família, a família, a família